Conhecido por seu estilo irreverente e por encantar até mesmo a torcida adversária dentro de campo, Ronaldinho é para muitos o jogador mais habilidoso de todos os tempos. No entanto, para Ronaldinho, um detentor da coroa é outro e também é brasileiro. Em entrevista à RCM Esporte, Ronaldinho afirmou que ele considera o Ronaldo Fenômeno como o maior triplador da história. Confira. Para mim, Ronaldo, ele mudou o futebol. Ah, sim. E... essa época, o que foi... C'était incroyable. Ah, sim. E para mim, o E, o número 1. Ah, sim. Ele mudou a mudado a mudado a jogador de jogador. Porquê? Por quanto a sua exécution, o passe-vente de jambes, ele era 2000 a l'heure, eu me souviens. Ah, sim. Eu tive a chance de jogador contra ele. Ele era muito rápido. Ah, sim. Com a força, com a força, com a técnica, todos juntos. E ele começou a fazer coisas que ninguém viu antes. Então, eu... Tu as copiado? Ah, sim. Ele aprendeu a jogador de jogador de jogador de jogador de jogador. Ah, sim. E aí, isso aí, tá super. Alô... 现fal-se. Ah, sim. Não bom! Tá aqui. É. Ah. Ah! 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 Ah!